Olá, seja muito bem-vindo às lives deste domingo, 2 de agosto. Se caso falte alguma live, já deixe aí no comentário, que eu já atualizo para vocês. Vamos para as lives de hoje. Lembrando que o link da live estará na descrição. Começando a primeira live de hoje com Léo Santana, com participações Ferruge, Dilsinho e apresentação de Lori Improtma. Às 13 horas. Lembrando que o link da live estará na descrição. Próxima live de hoje é Gustavo Lima, com participações. Veja as participações. Gustavo Lima, com as participações Matheus e Cauã, Raíssa e Arrodada e Wallace Arraiz. Às 14 horas. Essas são todas as lives que eu trago para vocês. Inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Música Música